Segundo o secretário de desenvolvimento de Jundiaí, a localização estratégica é o que torna a cidade tão visada logisticamente. Se você pegar, nós temos as duas principais estradas do estado que passa dentro de Jundiaí, que é em Angueras e Bandeirantes. A 40 quilômetros nós temos a D. Pedro, a 40 quilômetros do outro lado nós temos a Castelo Branco, nós temos um pouquinho à frente a D. Pedro, a Fernão Dias, nós temos a 20 quilômetros daqui o Rodoanel, nós temos quatro aeroportos num raio de 90 quilômetros, nós estamos a 130 quilômetros do Porto de Santos, temos duas ferrovias, então esse contexto todo e mais a infraestrutura da nossa cidade faz com que os entendidos em logística classifiquem Jundiaí como o melhor traçado logístico do estado de São Paulo. Hoje as empresas estão fugindo das grandes metrópoles em razão dos problemas atrelados a trânsito, a problema de localização, restrição de veículos. Então como aqui nós temos vias para todas as demais regiões, tanto em São Paulo quanto no Brasil, Jundiaí acaba se tornando um ponto estratégico para o segmento logístico. O proprietário dessa empresa de rastreamento veicular também apostou na localização de Jundiaí para garantir o sucesso dos negócios. Jundiaí é considerado hoje o maior porto seco, digamos assim, do estado de São Paulo. Então com todas essas empresas de logística instaladas aqui na região, virou um dos nossos focos de atuação. A gente vê que a feira realmente está sendo um potencial realmente para a gente desenvolver os nossos negócios na região. Essa empresa de logística participa da Brasil Log desde sua primeira edição e o gerente comercial garante que a possibilidade de negócios gerada pela feira é um dos fatores que aquece o mercado local. Nós temos aqui grandes empresas que estão sediadas aqui, que estão nos arredores, e os próprios visitantes passeando por aqui, reconhecendo novas tecnologias, novas oportunidades e fazendo negócios concretos. Aquela integração entre as empresas, principalmente as nossas indústrias com as empresas de logísticas, porque isso tudo às vezes é desconhecido, é vizinho e não se conhece. Essa feira também faz essa integração, acho muito importante tudo isso.